Nosso Brasil está recheado de acontecimentos desconhecidos e fantásticos. Nesta segunda, às 20h Fuso de Brasília e 19h Fuso de Manaus, o bate-papo com o Maia Ismail no canal O Maia Ismail no YouTube e na página Contatos Extraterrestres na Amazônia no Facebook será com Breno Li de Hidrolândia, Goiás, local de muitos avistamentos e que depois de um avistamento específico passou a ter contato telepático com seres de Alfa Centauro, de onde teria vindo, e passou a intuir a origem estelar de várias outras pessoas e participar de um projeto cósmico para uma espécie de Cruz Vermelha Galáctica. Para assistir a live completa, clique na miniatura antes do final deste vídeo ou no link na descrição. Nos vemos lá!